Vou competir porque você matou aquela família. Por que você matou a família? Por que você dá risada agora do crime? Você está dando risada na frente da família que vive inlutada? Desce a minha marca. Inlutada? Não estou rindo, não estou rindo. Você está rindo do crime? Não matem a família? Você é um homem frio, como é que você faz o negócio dele? Eu não matem. Espera aí, espera aí, gente. O que você fingiu? Espera aí, espera aí. Espera aí, gente. Espera aí, espera aí. Ele deu risada. Matou uma família, se acabou com um jovem de 18 anos. Aí está a da Atena. Ele deu risada na frente das câmeras, tumultuada aqui a entrada. A gente é ao vivo no Brasil Urgente. A chegada desse homem que matou o ator, o pai e a mãe do menino. Tinha só 18 anos. Muita confusão, momento histórico, porque esse homem foi caçado fora do Brasil. Ele quer falar arrependido, não? Eu sou inocente, Marcelo. Por que você é inocente? A tua filha te condena. A tua filha. A tua filha te condena, Paulo. A minha filha me condena. A tua filha te condena. Vamos esperar a justiça agora para saber a verdade. Tem várias testemunhas. Minha filha ontem. Olha a minha filha hoje. Olha o que ela está vivendo ontem. Ela vivia aterrorizada por você. Nunca, 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 nunca. O que você fez com aquela família não se faz.